Música Independência ou morte? Esta expressão faz parte dos livros de história e resume o dia 7 de setembro de 1822, quando a independência do Brasil foi declarada por Dom Pedro I. 196 anos após o fato, militares e civis se juntam novamente para comemorar a data. Em Brasília, a comemoração ocorre na esplanada dos ministérios. E por aqui, o trabalho de montagem da estrutura onde milhares de pessoas vão acompanhar o desfile está quase pronto. O desfile de 7 de setembro é uma oportunidade ímpar para o cidadão poder reafirmar valores importantes para a sociedade, especialmente o patriotismo. E é uma oportunidade de se comemorar. Historicamente, desde a República, ele já vem sendo comemorado. Passou a ser um feriado nacional e hoje é comemorado com brilhantismo em todas as cidades do nosso país. Acompanhamos o ensaio geral do desfile, onde são alinhados todos os passos do evento, como a chegada do presidente da República, o posicionamento de viaturas e até a passagem da famosa e premiada pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército Brasileiro. O ensaio da apresentação de Ordem Unida, realizada pelo Batalhão da Guarda Presidencial, chama a atenção pela habilidade e sincronismo no manuseio do fuzil Mauser 1808, que pesa cerca de 5 quilos. Cerca de 4.500 pessoas desfilarão, entre militares e civis. O Ministério da Defesa coordena a participação das Forças Armadas na Semana da Pátria, aqui em Brasília. Essa organização é compartilhada junto com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, do Governo do Distrito Federal e também com outras organizações convidadas. O encerramento do desfile fica por conta do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, conhecido como Dragões da Independência. O regimento participou ativamente dos mais expressivos episódios da história do país, como o Grito da Independência e a Proclamação da República. O Cabo Wellington é veterano nos desfiles em comemoração do Dia da Pátria, mas ele conta que a emoção se renova a cada ano, sendo uma experiência única. Estou bastante ansioso. Para mim foi extraordinário, é uma vibração para o Cavalariano. Me sinto muito orgulhoso. Eu tenho aqui mais seis anos aqui, se for possível, esses seis anos eu estar ali desfilando o 7 de setembro, que é uma honra para nós, militares da Cavalaria. Cada detalhe é importante em um dia de gala como este, desde o apuro nos uniformes históricos até o zelo com os cavalos que vão desfilar. São cuidados para garantir o brilho da apresentação e a preservação deste momento tão significativo para a história do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti